Boa tarde galerinha do YouTube, hoje a gente está com uma criatividade brasileira aqui, criada pelo arroba Peitinho Paulista, só que para passar para vocês, vamos montar aí esse belo trabalho, vocês acompanham nós aí nas outras plataformas, tá bom? Olha aqui, é genial, para quem já conhece, é um ótimo trabalho, você tem um bom resultado em poucas horas em suas vendas, investimento pouco, se você inverte, você já tira rápido, entendeu? Aí ó, vamos ver com o Ricardo lá, então estamos aqui para passar para vocês, tá bom? Ó, se estiver interessado, comente aí nos comentários, que a gente está tendo aqui 5 peças para essa semana, ligue já e peça o seu Pega 4 caixas de 30 litros, põe uma do lado da outra Aí ó, caixinha de 30 litros, é um tamanho único, fita silveteita aqui ó, branca por dentro, preto por fora, ou da cor da sua preferência, você pode envelopar por fora Ela vai ficar nesse padrão, daqui é só você ir cheio de mercadoria e sair para trabalhar A barca é 600 reais, o carrinho comigo é 900, se você for direto na loja do carrinho, você vai encontrar mais em conta, tá bom? Vou deixar o número do carrinho aí nos contatos E é isso aí galera, peça a sua, para quem não sabe para que serve, dizer nosso trabalho aí, que você vai tirar todas as suas dúvidas